Jesus Cristo sim, Ele é a verdade, Ele pregava a verdade, mas com sabedoria, com paciência, porque Jesus não disse para Pedro, agora para tu me seguir tu tens que deixar a espada de lado não, sendo que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco, então Jesus Cristo nos dá tempo, então se eu andar em Espírito, eu estarei dando tempo para aquele meu parente que ainda não conhece a sã doutrina, para aqueles que estão chegando agora, para aquele meu vizinho, sejamos assim meus irmãos, andamos em Espírito que Jesus Cristo nos recompensará, se nós andarmos em Espírito, nós seremos uma bênção, o Espírito Santo nos ensinará como andar em Espírito, e não nos enganaremos, estar andando na carne pensando que nós estamos andando em Espírito, porque muitos pensam que estão andando em Espírito, mas em porfias, muitos pensam que estão andando no Espírito, mas com inveja, muitos pensam que estão andando em Espírito, mas com confusão, não, aquele que verdadeiramente anda em Espírito, Ele tem os frutos do Espírito Santo, que não é fácil nós adquirirmos eles, quantos e quantos, eu não sei qual foi o período, qual foi a fase, qual foi o percurso, qual foi a etapa de oração, de humilhação, para que recebesse o fruto do Espírito Santo, e o que me chama a atenção é que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, e depois muitos outros vão o seguindo, meus irmãos, que verdadeiramente nós venhamos andar em Espírito, se nós andarmos em Espírito, nós faremos aquilo que Jesus Cristo disse, que é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas, andando em Espírito, Jesus Cristo sempre nos alegrará, mas muitos não estão agradando a Jesus Cristo, porque estão andando na carne, eu torno a dizer, estão indo em ambientes que não são propícios para um crente fiel, e o crente fiel, ele vai herdar o céu, o crente fiel, ele vai ouvir aquela maravilhosa frase, que eu fiz questão de decorá-la, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, estará obtendo isso, meus irmãos, Jesus ele é tão maravilhoso, que ele irá trocar a nossa cruz, por uma coroa de glória, Jesus Cristo ele sabe, de todas as coisas, Jesus Cristo virá para muitos de forma individual, e Jesus Cristo virá para muitos de forma coletiva no arrebatamento, por isso que há um dever, há uma prioridade, há uma urgência, de nós andarmos no Espírito, de nós suportarmos, de nós fazermos o que está escrito, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, quem anda em Espírito, ainda que gemendo, aleluias, ainda que chorando, ainda que padecendo, ainda que sendo vituperado, humilhado com os problemas cotidianos, ainda assim, ele sabe que o Redentor dele vive, e o nome desse Redentor é Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, ele faz essas coisas nas nossas vidas, meus irmãos, mas verdadeiramente nós precisamos viver em Espírito, e aquele que vive em Espírito, vem seguindo muitas coisas espirituais, que é o primeiro amor, que é a comunhão com os irmãos, que é a humilhação a Jesus Cristo, que é se compadecer, que se o irmão falar, irmão ora por mim, não querer ficar indagando, mas por que que tu queres que eu ore por ti?